Olá malta, bom dia, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, nós sabemos que temos estado assim, bem sumiditos, aqui pelo menos há duas semanas do YouTube, mas tem a sua razão de ser. Se vocês ouvirem um barulho, já sabem, este prédio é uma animação, está sempre com obras, sempre com remodelações, quase certeza que isto é um prédio de decoradores. Mas é isto, malta, hoje é dia 24, é dia de votar. Eu espero muito, tenham ido votar com responsabilidade, responsabilidade na decisão e responsabilidade também, tendo em conta o estado em que nós estamos. E hoje vocês vão acompanhar o nosso dia, ou seja, estamos de folga. E é isto, vamos lá começar o dia. Subscreve o canal, não te esqueças, sim, para fazeres parte desta família. Deixa o teu like, comenta e passa nas nossas redes sociais. Porque ao longo destas duas semanas, nós não temos estado aqui a colocar vídeo, mas temos estado sempre ativos no Instagram. Como nos deixámos dormir até mais tarde, isto já são 11 e tal, vamos aqui meio que branchar, não é amor? E então, o Sérgio está ali a fazer panquecas e eu agora vou preparar o que nós vamos beber. Eu vou beber um cappuccino, que eu gosto muito destes, do Starbucks. E o Sérgio, eu acho que vai beber like, não é amor? Sim. Que é para depois nos irmos arranjar e vamos a on-off. E exerceremos o nosso direito de voto. Exatamente. Está o nosso pequeno almoço. O Sérgio está acabado de fazer as delas, nossas panquecas maravilhosas. Um cappuccino super espumoso. Leite. E olhem, malta, eu entretanto não vos dei o feedback, mas este doce de leite da Bon Mamá. Deus do céu, melhor coisa do universo. Então, malta, estou aqui a fazer a mala para levar-me. Está aqui os meus documentos. Duas canetas para mim e para o Sérgio. E depois tenho aqui... Máscaras. Tenho destas brancas. E tenho aqui dentro desta bolsinha mais máscaras e destas toalhitas desinfetantes. Além disto, ainda temos o álcool gel dentro do carro. Por isso, estamos prontos. Entretanto... Vote Dan. É verdade. Foi super rápido. Já. Digo-vos uma coisa. Eu não sei como é que foi no sítio onde vocês votaram, mas nós, quando estávamos a chegar e íamos para estacionar o carro, estava uma fila imensa para fora da escola, nós tivemos que vir votar no sítio... Completamente vir a ter o sítio onde moramos, que corresponde à nossa morada antiga. Exatamente. Mas depois estacionámos o carro, fomos a pé até à porta e quando lá chegámos já não estava a fila nenhuma. Nós demorámos no máximo dois minutos a entrar e votar sair. Pois foi. Foi tipo mega rápido. Lá vamos para casa e... Ou seja, acompanham. Eu já vim aqui a que vamos fazer. Claro. Olha quem a gente veio visitar. Não foi. Tão linda. Hã? Ainda não. Tão linda a minha menina. A bebê boa. Minha chuchinha. E então, malta. Como vocês viram, fui visitar a minha catedrinha negra. Neste caso, o meu pai. Viemos aqui ver como é que estava o meu pai. Já não o vi aqui. Há quantos meses? Há muitos. Há muitos meses. Aproveitava que estava a caminho. O meu pai também é um dos cidadãos de risco, não é? E então, agora estamos aí para casa. Sempre de máscara. Sim, tivemos em casa do meu pai sempre de máscara. Não abracei o meu pai. Não o cumprimentei nem nada. Só olá. E no momento em que tivemos dentro da casa do meu pai, tivemos sempre de máscara. Tanto que vocês viram nas imagens anteriores. E é isso, malta. Se calhar vou cortar o cabelo ao Sérgio. Aqui, pelo menos, a parte de cima. Exato. E vamos experimentar, se calhar, fazer pão em casa. Vamos tentar. Não é, amor? Pronto. É a nossa primeira experiência. Quer dizer, nós já fazemos massa de pizza que acaba por ser tipo pão, do fundo. Mas, vamos experimentar. Vamos ver. Eu estava aqui, fiz um story para o Instagram e tudo, a dizer que não queria cortar o cabelo, mas fui obrigado. Ela ameaçou-me que não me dava de comer. Morro também, não exageres. Ameçou-me que não me dava de comer. Nos próximos dias, se eu não cortasse o cabelo, não me deixava entrar em casa. E, portanto, eu tenho que... É mentira, estou a brincar. Vou cortar porque quero. Vou só trocar de roupa porque não se pode com esta camisolinha, não é? Porque fica tudo cheio de cabelos. E, portanto, já vos mostramos o resultado final. Deus nos ajude. É a Raquel que me vai cortar o cabelo. E, portanto, se correr mal, vai à pente zero. E, portanto, se correr mal, vai à pente zero. Bem, malta, isto é o resultado de termos cortado o cabelinho. Eu sinto-me completamente careca. Ainda não me vi ao espelho sequer. Isto é ao lado. Isto é atrás da cabelo. Ai, meu Deus! Estava bem grande. Podes doar o cabelo. Isto é só a parte de cima da cabeça. Sim. Doar o cabelo todo. Maltinha, primeiro vejam aqui a careca. Todo novo homem. Com menos cabelinho. Mostra lá aí na câmera, porque nós vamos ver. Olha, dá para ver aqui, ó. A diferença. Este está a pente um. Aqui está toda a pente um. E aqui a pente quatro. Vamos ver como é que isto vai ficar com os dias. Qualquer coisa nós cortamos um pente mais abaixo. Pois, e entretanto, nós íamos cortar só a parte de cima. Só que depois, eu não sei, ele deve comer alguma coisa que faz crescer o cabelo. Porque nós não cortamos o cabelo para... Deve ter sido há uma semana, para ir mais ou menos. Sim, há uma semana. Não, 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 não. E ele já tinha montes de cabelo do lado. E então eu aproveitei e antes de cortar a parte de cima com o pente um, tirei-lhe já o excesso que ele já tinha de cabelo crescido, cabelo novo. E depois cortei aí em cima. Eu acho que é tão giro. Diga-lhe aqui embaixo. Já. Ai, amor, fica tão giro. O fundo, já com um estor. Eu ainda me lembro quando nós tínhamos o lençol. Parece que está de frente, parece uma cozinha mais chique. Uma batalha ganha. Ai, meu Deus. E com a planta ali ficou tão chique. Passando para outro assunto. Vamos fazer pão pela primeira vez. E eu espero que corra bem. Agora vamos só fazer a mistura da massa. Para depois deixar aqui a descansar. E depois tem um período. Mas acompanhem esta saga. Se correr mal, olha. Ardeu. Mas se correr bem, temos pãozinho. Uhul. Então espera. Malta, já temos aqui a massa do pão feitinha. Já descansou mais de uma hora e meia. Sim, no total. Consoante aquilo que estava a ser dito no vídeo que nós estamos a seguir. E agora vamos lhe dar aí um corte. Exato. E depois vai para o forno. E seja o que mais quiseres. Não sei. A gente, este forno também é maluco. Pronto. Agora rezem pelo pão. E pronto. E é isto. Bom, ele está com uma boa aparência. Está assim, senhora. E o Sérgio tocou assim no pão. E ele estava tipo assim crocante já, não é? Ai meu Deus. Eu estou com muita expectativa. Pá, ficou assim. O nosso forno, já sabem, não faz por cima. Portanto tivemos que ir ao pão ao contrário. Só fomos pescar a tábua e agora vamos ver se efetivamente está bom ou não. Olha se está feito por dentro. Não, parte a ponta. É? Vai aí. Está feito? Está. Está feitinho. Um bocadinho de azeite. Para a gente experimentar. Ai meu Deus. Que fixe. Pronto. E está assim quentinho, malta. Está bem fofo. Vejam. Espera aí. Vejam. Está mesmo bem fofo. Pronto. E é assim. Estamos felizes. Fizemos pão. Já dizemos o sabor. Malta. Está mesmo. Mesmo bom o pão. Juro. Ai estou bem contente. Estou agora a provar aqui com um bocadinho de azeite e orégãos. Maravilhoso. Sabe mesmo a pão da padaria, meu. É mesmo bom. Nunca tinha respeito. Mas não é a primeira vez que fizemos pão na vida. Já. Ai é maravilhoso. Hum. Fizemos tudo à mão, ok? Já. Não usámos a bateteira. Já. Vamos dar este vídeo como concluir. É isso. Porque agora também não vamos fazer mais grande coisa. Estávamos aqui à espera de ver os resultados. Primeiras projeções. Exatamente. Primeiras projeções indicam o Marcelo Velo de Souza como um grande vencedor destacadíssimo. A esta altura vocês já sabem, não é? E portanto, exato. Vamos acabar de fazer jantar, vamos comer e depois, pronto, é. Vamos ver o resto e a vigorada. Sim. E experimentámos o pão com Nutella, malta, delicioso. Maravilhoso. Nós queríamos mesmo testar isto primeiro. Depois, se vocês quiserem, digam-nos aqui ou no Instagram ou assim, nós podemos fazer um vídeo só a ensinar como é que se faz o pão. A sério. Sim. É delicioso. É isto. Ficou ótimo. Um beijinho. Tchau. Tchau, tchau.